Aqui no monte, campanha dos 100 dias, Deus proverá, hoje são 10 dias aqui no monte e dizer pra você que em Gênesis 12 Deus chamou Abraão e mudou o pensamento de Abraão que ele tinha uma vida com seu pai antes, mas quando Deus fala com ele em Gênesis 12 Abraão, eis-me aqui, a partir dali a história de Abraão vai mudar e ele torna-se o pai da fé um milagre a cada situação e lá na frente o povo de Deus, eles se tornam escravos no Egito mas Deus levanta Moisés, porque o povo lança o flamengo, Moisés é o homem de Deus que liberta o povo de forma poderosa, 10 pragas é lançada sobre o exército de Faraó lá na frente tem um momento que Moisés manda os 12 príncipes olhar a terra prometida que Deus tinha falado pra ele, os 12 príncipes foram lá, uns olharam e viram homens agigantados homens guerreiros, muralhos impossíveis de que eles pudessem conquistar e também viram a promessa, disseram, é uma terra que mana leite e mel viram uvas do tamanho de uma laranja, homens carregavam, dois homens tinham que carregar nas costas dos cachos de uvas, e quando chegaram que Moisés pede um relatório, os 10 príncipes disseram assim, é verdade, a terra mana leite e mel, é como Deus disse, mas trouxeram um relatório lá existiam uns agigantados, guerreiros, muralhas impossíveis de a gente conquistar e esta palavra aterrorizou o coração do povo, o povo entrou em grande pranto, chorou a todas as tribos, mas Caleb ele gritou, pulou e disse, eia, iremos e prevaleceremos Josué, foi influenciado pela fala de Caleb e ficou junto com Caleb, o que nós aprendemos é que 10 príncipes trouxeram uma palavra que não era a palavra que Deus falou, então pessoas quando trazem palavras contrárias a palavra de Deus, ela influencia para mudar o pensamento das pessoas para pior, mas pessoas como Caleb e Josué, que até lutam, se levantam contra, essas pessoas que vão contra a palavra de Deus, mesmo perdendo suas vidas, são honrados Jesus, Josué e Caleb, apenas os dois entraram na terra prometida e todos os outros que não acreditaram, não só os 10 príncipes, mas todas aquelas pessoas morreram no deserto, creia na palavra de Deus, o resto, o resto, a palavra de Deus tem sempre que influenciar as pessoas essas pessoas, para ver, muito bem, muito bom, mas kami vamos pousgar um ap encerrido para ver o método de Deus, nós estamos esmodo pelabek, curiosamente, então a gente vai comparar также, aproximadamente, várias perguntas para a gente quer dizer uma vez na semana, muitos que não acham que normalmente os preços pelo método de Deus. Agora vamos zeggen com estawrote de Deus vai deixar na verdade dos maiores Teraz primeiro . Obrigado.